Eu tenho um convite especial para você, RD Summit, do dia 7 ao dia 9, nós estamos lá na feira de negócios oferecendo diagnóstico gratuito. Esses diagnósticos são limitados, mas a gente vai analisar a tua empresa e mostrar quais são as oportunidades que existem no seu negócio no que diz respeito a marketing e vendas para levar a tua operação para o próximo nível. Outro ponto, se você quer implantar a máquina de vendas, se você quer levar o teu faturamento, a tua receita, o teu crescimento para o próximo patamar, a gente tem uma condição exclusiva para o Summit. Vem falar com a gente, tira suas dúvidas, estou te esperando lá para te cumprimentar e a gente mostrar como vamos para o próximo nível dentro da sua empresa. Vem comigo!